e fala galera beleza eu sou o natan você está no canal de htutos tô aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de como visualizar status no whatsapp sem outra parte que publicou saber que você visualizou aquele status então vamos estar publicando agora um status pelo whatsapp burgines vou vir até a parte de status ou publicar um status aqui normalmente vou selecionar uma foto da minha galeria que está com a tela preta irei clicar agora sobre enviar para publicar esse status status sendo enviado e já foi publicado agora vamos estar voltando até o outro o whatsapp vem até a parte de status e já aparece aqui dhtutos acabou de publicar um novo status agora mesmo para você visualizar qualquer status sem a pessoa saber só vem até a parte de conversas novamente vai clicar agora nos três pontos na da sua parte superior vai vir até configurações depois conta privacidade e vai desativar a configuração de leitura agora você pode voltar e visualizar o status que foi publicado pelo seu contato que você quer visualizar sem que ele sabe que você viu o status dele como você pode ver acabei de ver esse status do dhtutos vamos agora voltar lá para o outro o whatsapp e até agora zero pessoas visualizou esse status bom mas tem uma pegadinha com essa função do próprio whatsapp a gente desativou as configurações de leitura sendo assim se você for agora e ativar depois que você viu esse status aparecer para o seu contato que você viu aquele status dele tem que esperar então cerca de 24 horas para ir lá e e ativar novamente vamos agora ativar para que você possa entender melhor esta função vamos voltar até nossas configurações depois conta privacidade e ativar as configurações de leitura vamos agora voltar para o outro whatsapp depois que passou alguns instantes já apareceu aqui para mim uma visualização que foi a minha mesma ou seja você tem que desabilitar porém passar 24 horas para depois habilitar outra vez as configurações de leitura para que você possa visualizar sem o contato saber qualquer status que você querer em seu smartphone bom pessoal então a dica de hoje foi essa eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês e se você for novo no canal chegou no canal por esse vídeo e ainda não inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essa muito obrigado forte abraço e até o próximo vídeo o